No vídeo feito pela câmera de segurança do estabelecimento, os criminosos aparecem chegando ao local. Veja que eles usam blusas com capuz para esconder o rosto. Os bandidos são rápidos e vão até a porta. Eles parecem usar uma ferramenta para tentar arrombar o local. São várias tentativas. Não demora muito e os bandidos conseguem entrar no estabelecimento. Agora repare que um terceiro criminoso aparece na imagem. Pouco tempo depois, os suspeitos aparecem com os objetos furtados. O primeiro sai do local levando uma televisão. Além do aparelho, os bandidos fogem levando um jogo de rodas de carro, máquinas de cortar cabelo e acessórios. O crime aconteceu durante a madrugada, nesta babearia que fica no bairro Maravilha, em Uberlândia. Depois que os criminosos entraram aqui no estabelecimento, a vítima acredita que eles vieram direto para cá. Pegaram a televisão que estava aqui nesse suporte pregado na parede. Logo em seguida, abriram esta gaveta. Pegaram uma caixinha de dinheiro que estava nesse canto. Segundo a vítima, só havia alguns trocados. E também, aqui em cima, eles pegaram três máquinas de cortar cabelo e um kit de tesouras. Essas máquinas aqui, essa aqui que é usada e aquela outra, eles só não levaram porque estavam escondidas aqui atrás desses produtos. Agora, as rodas do veículo, estavam três delas debaixo daquela pia e a outra escondida no cantinho ali debaixo daquela mesa. E não parou por aí. Vieram aqui nessa vitrine, arrombaram o tamborzinho aqui da porta, está vendo? Está até empenada aqui a portinha da vitrine. Pegaram alguns produtos que estavam aqui dentro e colocaram os produtos todos aqui em cima. Eles só não levaram esses produtos porque, segundo a vítima, um morador passou aqui na rua bem no momento e percebeu que a porta estava aberta. A menina passou aqui na porta, viu que a porta estava aberta, já não tinha ninguém aqui mais. E como se dá a dante bem que ela foi, ela pegou meu número e me ligou. Aí, até eu chegar aqui, eu pensei que ela ia pegar o ônibus, né? Até eu chegar aqui, poderia ter alguém entrar aqui também e levar mais coisa, né? Aí, eu liguei para a polícia para eles mandarem uma viatura para cá até eu chegar. Aí, eu cheguei aqui, a viatura já estava aqui já, a gente entrou. A polícia fez buscas pela região, mas até agora ninguém foi preso. A vítima ainda não se conforma com o prejuízo. A vontade minha era de parar, não mexer com isso mais. Voltar a trabalhar mesmo registrado, empresa, alguma coisa do tipo, largar de mão. De, de, conquistei meu sonho, né? Que é, muito tempo aí trabalhando assim, lutando para ver se conquistava para abrir um próprio negócio. Consegui, estava bem, tem muitos amigos aqui, tem muitos clientes que são amigos mesmo. E abri mão. Para reabrir o negócio que funciona há mais ou menos uns três anos, o rapaz está contando com a ajuda de amigos. Agora, para começar de novo, a gente, igual eu, tinha uma tesoura para cada função. Agora, para começar de novo, tem que ficar improvisando, né? Com material emprestado, tem material meu aqui que está emprestado, de amigo. Quanto custa uma máquina dessa? No médio. Uns 800 reais. Uma. Eles levaram três. Para mim, tem valor, né? Para mim... Além do kit de tesouras. Fora o kit de tesouras, né? Segundo a vítima, essa ação criminosa teria durado de 15 a 20 minutos, mais ou menos. Mas ficou uma dúvida sobre como esses criminosos, esses bandidos, conseguiram entrar aqui no estabelecimento. Isso porque aqui a gente vê que não houve nenhum sinal de arrombamento, tanto aqui na porta de vidro, aqui em cima também no tambor da porta de aço. Nada ficou danificado aqui embaixo, a porta de vidro também não ficou trincada, não houve nada. Nada foi destruído. E aí, a vítima acredita, o vídeo não mostra, mas a vítima acredita que foram quatro suspeitos nessa ação criminosa. Um deles ficou lá na esquina, observando a movimentação aqui no local, os outros dois aqui tentando arrombar a porta do estabelecimento. E um outro quarto suspeito, escondido aqui nessa marquise. A vítima acredita que em um determinado momento, enquanto os dois criminosos ficavam lá na entrada do estabelecimento, fazendo alguns testes, ainda não se sabe como, a polícia inclusive está tentando descobrir de que forma eles conseguiram, ou tirar algum molde das entradas, das fechaduras da barbearia. Vieram aqui várias vezes, o vídeo não mostra, mas eles caminharam aqui pela calçada, teriam vindo até esse ponto aqui debaixo dessa marquise. Eles estariam aqui fazendo algum tipo de teste com esses moldes, usando algumas chaves, inclusive indo lá tentando abrir, não conseguiam, voltavam para cá, se reagrupavam, e aí iam fazendo alguns testes. Isso é uma possibilidade que a vítima passou para a polícia, pelo que ele observou nas imagens e o que ele acredita, porque as evidências estão sendo claras. Quem entrou aí dentro, entrou com muita facilidade, não é? Ou usou cópias das chaves aqui do estabelecimento, ou fizeram algum tipo de fabricação, fabricaram algum tipo de chave-micha para ter acesso ao local. A vítima acredita que esses criminosos não vieram aqui a primeira vez, não estariam atuando a primeira vez aqui no bairro. Outras pessoas já relataram esse mesmo tipo de crime e entraram nesses estabelecimentos ou residências com esta mesma facilidade. Estão invadindo casa, vieram cliente meu aqui falando que invadiram a casa deles. A polícia agora usa o vídeo para tentar identificar os suspeitos. Já a vítima tem a esperança de ter os instrumentos de trabalho de volta. O rapaz faz um alerta. Se você acha que você está levando uma coisa ali que está vindo na sua porta, baratinho desse jeito, não pega não, porque isso aí... Algum pai de família, eu tenho filho, eu tenho família para criar e eu não tenho renda extra nenhuma, meu negócio é tudo daqui, eu tenho uma casa para sustentar. Então se eles levaram um bem meu para vender muito barato, pode ter certeza que você que estiver comprando, vai estar comprando uma coisa, material de furto, material que para nós tem muito valor, para eles não tem. O comerciante também pede mais segurança no bairro. Então o pouco que a gente tem aqui, o pouco que a gente tem para sobreviver aqui, eles estão levando. Então a gente precisa de um pouquinho mais de atenção para esse lado aqui da cidade.